Olá, olá, olá! Estou aqui apenas... O meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazada.gmail.com Estou aqui para vos relembrar que amanhã é a aula gratuita de Arcanos Maiores... Quem é os Arcanos Maiores? Os Arcanos Maiores na rua David Souza, número 10, resto são esquerdo. Prontos, esta é a rua. O metro mais próximo é o metro do Campo Pequeno. Bom, vocês estão a ver aqui três portas. Está a ver esta porta verde maior, esta porta verde mais pequenininha e ao lado há aqui outra empresa com uma grado. Não é esta empresa, ok? Que também é uma empresa esotérica, que também é uma loja esotérica. Não é aí. A Casa do Ser é nesta porta grande, verde. Não é na porta pequenina, na porta verde, grande. Por fora não tem indicação a dizer Casa do Ser, não diz nada. Vocês tocam no resto de som esquerdo, eu abro-vos a porta, tragam meias bonitas porque é preciso pôr pantufas, ok? Lá dentro. Trago um caderno e, sei lá, caneta para tomarem, se quiserem tomar anotações, ok? Novamente eu relembro, e vai ser das sete e meia da noite até às nove e meia da noite. Não é necessariamente as duas horas, mas eu achei melhor que era pôr as duas horas porque depois podemos conversar e irmos fazendo assim leituras muito básicas com os Arcanos Maiores. Portanto, amanhã, 18, dia 18 de Outubro, entre as sete e meia e as nove e meia da noite, na rua David Souza, número 10, resto de som esquerdo, é esta porta grande, verde, ok? É esta aqui. O metro mais próximo... Ui! O que é que se passa hoje? O metro mais próximo é o do campo... É o do campo pequeno. Vocês saem, por exemplo, na direção da rua João XXI, nessa direção, há uma rua que é a Arco do Cego e é... Cortam para onde? Cortam... É assim, vão pela rua David Oscar Monteiro ou a Avenida... Perdão, Avenida Oscar Monteiro ou a Avenida Sacadura Cabral e é na segunda... Na segunda, depois da Avenida Oscar Monteiro, na segunda... Ou é na segunda rua na Avenida Sacadura Cabral, ok? E pronto, pronto. Acho que disse tudo. Até amanhã. Bye, bye.